Fala aí galera, galera do TUR, vocês estão aí no canal Clube Rádio News, galera, uma novidade aqui pra galera aí que gosta, que é amante de cartão de crédito aí, mais um cartão de crédito, mas só que dessa vez é de uma marca famosíssima, da Samsung, isto aí, mas antes de eu dar aí aqui essa nota rápida aí, se inscreve no meu canal, você que não é inscrito, ok? E clique lá no sininho pra receber o novo vídeo, deixe seu like, seu dislike e também o seu comentário. Galera, a Samsung lançou aí o novo cartão de crédito Platinum, da bandeira Visa, e já tá já funcionando, ok? Já pode aí, a galera já pode pedir, e é pra todo o público, tá? Não tem decisão de público não, ok? Você que é amante aí da Samsung, que gosta dos seus smartphones, seus produtos Samsung, tipo as TVs, geladeira, máquina de lavar roupa, equipa, aparelho de som, aparelho aí de vídeo, não ia falar vídeo cassete, aí tá bem antigo mesmo, né? Aparelho aí de Blu-ray, de CD, de, enfim, todos aí, aquela gama aí que a Samsung, que todo mundo conhece aí, computadores, notebook aí, que a Samsung tem, vai ficar muito mais fácil para comprar, por quê? Porque se você usar, se você tiver e usar o cartão de crédito para comprar esses produtos nas lojas da Samsung, nas lojas oficiais da Samsung, tanto naqueles que ficam aí dentro dos shoppings, e ou no site da Samsung oficial, você tem aí, pode pagar até 21 vezes, até 21 prestação sem juros, ou seja, se um produto aí custa mil reais, você vai poder pagar aí até 21 prestação, vai sair baratinho. E para você estar pedindo esse cartão aí da Samsung, é muito fácil, ok? Não é necessário, veja bem, não é necessário ser cliente desse banco, eu vou falar, tá? Mas antes de eu falar desse banco, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, galera. Muita gente, tá? Eu vejo comentário aí em alguns outros canais, em outros lugares aí, a pessoa reclamando que esse banco, ele não aprova ninguém, mentira, tá? Ele aprova porque aqui no meu canal eu já mostrei para vocês que eu tenho desse banco três cartões de crédito desse próprio banco, eu vou falar agora para vocês, tá? Com limite altíssimo, inclusive um limite, o último que aprovou foi de 5.200, é alto para a minha renda, ok? Para a minha renda é alta, tá? Porque eu não tenho aí alta renda, eu sou funcionário público municipal, não tenho alta renda, e aí aprovou um cartão de crédito de 5.200 reais, sem falar nos outros cartões que eu tenho, mais dois cartões desse grupo, tá? Que é do Banco Itaú, isso aí, isso aí mesmo que você ouviu, eles fizeram uma parceria aí, a Samsung fez uma parceria com o Itaú e está oferecendo aí um cartão Pratino da bandeira Visa sem anuidade, galera, não tem anuidade nenhuma, ok? Sem anuidade mesmo, de verdade, tá? E ainda tem aí pontos, ok? Você converte aí, um real, um ponto, tá? Mil reais, mil pontos, vocês entenderam? Mil reais, mil pontos. Então, o que acontece? Esses pontos vocês podem estar trocando aí em produtos da Samsung, na própria loja da Samsung, ok? E aí, galera, para você estar pedindo, muito fácil, ok? Muito fácil mesmo. Você vai no site do Itaú, clica lá, Itaú Cartões, ok? E aí, vai sair lá as opções do Itaú Cartões, você vai descendo, vai pegando várias opções, aí, se não tiver naquela primeira tela, você vai na segunda tela, que tem um, dois, três, quatro, cinco, assim, sucessivamente, e clica lá, se não tiver lá na primeira tela, vai estar na segunda tela. Aí, você vê, Itaú Cartões, vai ficar aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá vendo? Nesse cantinho aqui, vai ficar o print do cartão, cartão preto de Samsung, muito bonito. Então, igual está aqui, vocês vão ver também lá no site do Itaú. E vai estar clicando lá e pedindo. Galera, não é necessário comprovar renda, tá? E é por renda presumida, vocês sabem o que é renda presumida, né? Enfim, você tem aí, ganha X, e você vai colocar lá o que você ganha, ok? Galera, e aí, o seguinte, e faz lá o seu cadastro, tá? E depois, é só correr por um abraço. Galera, muito obrigado, boa sorte pra vocês, espero ter ajudado vocês aí. E tem mais uma outra particularidade nesse cartão que você vai ir descobrindo, ok? Você vai ir descobrindo porque você, ele já está apto, inclusive, ele já está apto aí para ser colocado, lógico, no Samsung Pay, né? Lógico que é, porque o Samsung é lançamento da própria Samsung. Então, assim, tem várias, mas várias vantagens aí esse cartão de crédito da Samsung da bandeira Visa Platinum Internacional do Banco Itaú, com parceria aí com o Itaú Card. Valeu, galera, e até mais.